O antigo Egito representou uma civilização que se encontra envolta em uma gama de lendas e mitos. Este império, um dos mais poderosos da história humana, emergiu e persiste como um dos mais fascinantes. A história egípcia abrange muito mais do que apenas as pirâmides de Gizé. Neste vídeo, exploraremos os achados mais notáveis no Egito, que continuam a intrigar os arqueólogos até os dias de hoje. Trata-se de uma busca incessante, desde descobertas de sonhos até uma enigmática múmia grávida. A seguir, apresentamos os 15 achados mais curiosos já encontrados no Egito. No 15º lugar da lista, temos a descoberta dos sonhos em 2022, quando arqueólogos que trabalhavam em um local no Cairo, Egito, ficaram extasiados ao fazerem uma descoberta incrível. Sob as areias movediças da cidade-estado, encontrava-se um impressionante sarcófago egípcio, que repousava tranquilamente dentro de uma câmara funerária, intocada por muitos anos. Somente recentemente alguém teve a oportunidade de contemplar essa impressionante peça de pedra. O sarcófago era de proporções enormes e estava coberto por inscrições dedicadas a Patain Weah, um homem responsável pelo tesouro de um dos maiores reis governantes do Egito, Ramesses II. Chegar até o sarcófago foi uma tarefa árdua, exigindo a remoção meticulosa de grande quantidade de areia. Os arqueólogos utilizaram baldes presos a máquinas pesadas de guincho de corda operadas manualmente, evitando danos ao valioso sarcófago. Após limpar minuciosamente os detritos, a equipe de especialistas foi recompensada com a visão de um sarcófago magnificamente preservado. Embora Patain Weah não tenha sido um faraó, desempenhou um papel importante durante o reinado do rei Rame VI II. Além de cuidar do tesouro real, ele era um escribo e supervisor de gado, responsável pelos sacrifícios às divindades no templo do rei Intebas. Infelizmente, acredita-se que a câmara funerária tenha sido saqueada durante o século XIX, explicando a ausência de artefatos valiosos em seu interior. Apesar de Patain Weah ser uma figura respeitável no antigo Egito, muito sobre sua vida e deveres permanece desconhecido até hoje. No entanto, com a importância que ele desempenhava, podemos esperar aprender mais nos próximos dias. Antes de prosseguirmos neste vídeo emocionante, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Agora, no 14º lugar, vamos explorar novos detalhes sobre a mumificação descobertos em 2002 por arqueólogos no Egito. Eles encontraram um conjunto de materiais de mumificação e túmulos próximos à Pirâmide de José, nomeada em homenagem ao primeiro rei da Terceira Dinastia do Reino Antigo. Essa extensa coleção de potes funerários foi enterrada em um poço de 13 metros de profundidade, representando a maior coleção já encontrada até então, com mais de 350 grandes potes de cerâmica e artefatos menores. Entre esses artefatos, havia vasos utilizados para armazenar órgãos retirados das múmias. Não é surpreendente que cada enterro tenha sido preenchido com uma grande quantidade de artefatos, pois os antigos egípcios acreditavam que a mumificação ajudava o falecido a alcançar a vida após a morte. Eles acreditavam que a alma só poderia viajar para a vida após a morte se o corpo permanecesse reconhecível. Ao longo dos anos, eles aprimoraram o processo de mumificação, adicionando novos óleos e essências para aprimorar o resultado. Os arqueólogos descobriram óleos, resinas e mirra que eram utilizados no processo de embalsamamento. Isso tornou evidente o motivo pelo qual os faraós eram submetidos à mumificação. Vários canopos eram necessários para armazenar os órgãos internos das pessoas mumificadas. Para a realeza, suas câmaras mortuárias também serviam como locais para guardar seus tesouros e outros artefatos preciosos. No 13º lugar, temos o misterioso Space Rock. Essa pedra enigmática foi descoberta em 1996 no vasto deserto do sudoeste do Egito e recebeu o nome de Hipátia, em homenagem a um astronoma egípcio. Embora inicialmente parecesse apenas uma rocha comum, análises posteriores revelaram que essa amostra de 3 gramas é completamente diferente de tudo em nosso sistema solar. Na verdade, ela é diferente de qualquer coisa encontrada em todo o universo. Pesquisadores da Via Láctea afirmaram que Hipátia poderia ser a primeira evidência de uma explosão supernova em nosso planeta. Mas o que torna esse tipo de supernova tão especial? Essas explosões são extremamente raras e estão entre os eventos mais brilhantes em todo o universo. As supernovas são consideradas fontes originais de elementos mais pesados que o ferro em todo o universo. Na verdade, até mesmo o ferro que flui em nosso sangue pode ter se originado de uma supernova ou de outro tipo de explosão cósmica que ocorreu muito antes da formação do sistema solar. Isso significa que as supernovas são essenciais para a vida. Elas liberam no espaço gases, poeira e uma variedade de elementos interestelares. Sem esses fenômenos cósmicos, nosso universo teria sido muito diferente, com uma diversidade muito menor. As supernovas desempenham um papel fundamental na criação e no enriquecimento do universo tal como conhecemos. No 12º lugar, temos as cabeças de crocodilo. Recentemente, arqueólogos fizeram uma descoberta intrigante e nove cabeças de crocodilo foram encontradas enterradas na necrópole de Tebas, um antigo local de sepultamento no Alto Egito. Os restos dos animais foram encontrados dentro de dois túmulos que pertenciam a oficiais de alto escalão que viveram durante o novo reino do Egito, entre os séculos XVI antes de Cristo e XI antes de Cristo. Essa descoberta é considerada única, uma vez que não há registros de outros restos de crocodilos encontrados em sepultamentos humanos anteriores. Geralmente, múmias de crocodilos inteiros eram preparadas, mumificadas e armazenadas nas catacumbas dedicadas aos animais sagrados no Antigo Egito. Esses répteis estavam associados ao deus Sobek, conhecido como o criador do rio Nilo, além de ser considerado o deus da fertilidade, do caos e do poder militar. No entanto, desta vez, apenas as cabeças dos crocodilos foram colocadas junto aos falecidos, em vez do corpo inteiro. Além disso, faltava qualquer forma de preservação. Parece que as cabeças de crocodilo foram simplesmente colocadas na câmara funerária, sem nenhum outro tipo de preparação. Segundo os arqueólogos, são necessárias mais pesquisas para desvendar o mistério por trás das cabeças de crocodilo e entender o motivo de sua presença nessas sepulturas. No décimo primeiro registro, temos o punhal do rei Tutankhamun. Embora a maioria das pessoas esteja familiarizada com a maldição dos faraós que envolve a turma de Tutankhamun, há um assunto mais intrigante em relação a esse rei. Trata-se da adábia encontrada dentro de sua câmara funerária. Essa adábia de ferro negro estava envolta em ninho e colocada ao lado de Tutankhamun, indicando que era uma de suas posses mais preciosas. O que torna essa adábia tão misteriosa? Primeiramente, o ferro fundido era extremamente raro no antigo Egito, há cerca de 3.300 anos. No entanto, a adábia do rei Tutankhamun estava em excelente estado quando foi descoberta. Ela era bem trabalhada e livre de ferrugem. Isso levou a várias teorias sobre a origem da adaga. Algumas pessoas acreditavam que a adaga do jovem faraó era de origem extraterrestre. Isso não significa necessariamente que alienígenas a tenham dado a ele, mas sim que o ferro da adaga poderia ter sido feito de um meteorito. Durante décadas, a origem da lâmina foi amplamente debatida. No entanto, uma descoberta recente confirmou que o material da lâmina realmente veio do espaço sideral. A composição da lâmina é uma mistura de ferro, níquel e cobalto, semelhante aos meteoritos encontrados no nordeste da África. O que é surpreendente é que os antigos egípcios sabiam exatamente do que se tratava o meteorito. O fato de apenas um pequeno número de joias e artefatos ter sido criado a partir do meteorito indica que os antigos egípcios tinham conhecimento de que as rochas vinham do céu. Essa teoria levanta mais um mistério, será que os antigos egípcios compreendiam os céus mais do que imaginávamos? Talvez sua compreensão precisa de astronomia tenha permitido a construção das características únicas das pirâmides. Infelizmente, mais pesquisas devem ser realizadas para confirmar essas reivindicações e desvendar esses enigmas. No décimo registro, arqueólogos fizeram uma descoberta surpreendente em uma necrópole próxima ao Cairo, em janeiro de 2023. Durante as escavações, encontraram os antigos restos mortais de uma criança de oito anos, cercados por 142 corpos de cães. A maioria dos restos mortais pertencia a cachorros, e os arqueólogos estão perplexos quanto ao motivo desse estranho enterro. O que torna a descoberta ainda mais peculiar é o fato de alguém ter colocado um saco de linho em volta da cabeça da criança. Os arqueólogos teorizaram que esse enterro pode ser parte de um antigo ritual. Vestígios de argila azul foram encontrados nos restos mortais dos cães, um material comumente encontrado nos reservatórios do antigo Egito. Isso sugere que os filhotes podem ter sido vítimas de uma inundação catastrófica, pois não havia sinais de violência nos corpos dos cães. É reconfortante saber que eles não foram sacrificados, mas ainda é angustiante imaginar que os pobres animais morreram afogados. Os antigos egípcios podem ter reunido os restos dos cães e os enterrados juntos como parte de um ritual mágico. No entanto, o papel da criança permanece obscuro. Existe a possibilidade de que a criança estivesse cuidando dos animais e tenha morrido junto com eles, mas o saco de linho colocado em volta de sua cabeça deixa os arqueólogos perplexos e confusos. Curiosamente, os arqueólogos encontraram outro conjunto de restos mortais com um saco de linho em volta da cabeça. Esses pertenciam a um homem com uma flecha no peito. O tratamento parece indicar que foi reservado para pessoas que foram executadas, mas, desta vez, a criança não parecia ter feito nada para merecer tal tratamento. Esses mistérios levam os arqueólogos a coçarem a cabeça em busca de respostas. No nono registro, arqueólogos fizeram uma descoberta notável em 2022 com uma vértebra fóssil de um dinossauro de face plana, pertencente a uma nova espécie ainda sem nome. Os paleontólogos da família Belasauride afirmaram que essa nova espécie de dinossauro era um réptil que se locomovia sobre duas pernas, assim como o Tyrannosaurus rex. Apesar de possuir dois braços curtos e dentes pequenos, era um carnívoro que alcançava cerca de seis metros de comprimento. Acredita-se que tenha vivido aproximadamente 98 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo, o estágio final da Era dos Dinossauros. Essa descoberta proporcionou uma visão aprimorada da biodiversidade dos dinossauros no Egito e na região norte da África, há milhões de anos. No oitavo relato, é mencionado o enterro da rainha Nefertiti. Ela foi uma rainha influente que governou ao lado de seu marido durante um dos períodos mais turbulentos e prósperos do antigo Egito. Apesar de ser uma das figuras mais renomadas, muito sobre Nefertiti ainda é desconhecido. Sua ascendência e linhagem ainda não estão claras, havendo fontes que afirmam que ela era uma princesa de Matani, atual Síria, enquanto outras evidências indicam que ela era filha de um oficial egípcio. Há muito tempo, os pesquisadores vêm buscando descobrir os restos mortais da rainha, e recentemente um arqueólogo afirmou que a múmia que está estudando poderá ser a própria rainha Nefertiti. No entanto, o processo de identificação é extremamente demorado, e até o momento, a identidade da múmia ainda não foi confirmada. No entanto, os arqueólogos estão confiantes de que nos próximos meses serão capazes de revelar a múmia da rainha Nefertiti. No sétimo relato, é mencionada uma estranha múmia que se assemelha a uma esfinge. Uma das características mais conhecidas sobre os antigos egípcios é o quanto eles adoravam e reverenciavam os felinos. Os gatos eram mantidos em autoestima, e a lei da época proibia qualquer dano a essas criaturas. Inúmeras estátuas e artefatos foram criados em sua homenagem, incluindo a famosa esfinge de Gizé, uma estátua de calcário com corpo de leão e cabeça de homem. Essa imponente estátua continua a proteger o faraó Shufu em sua colossal pirâmide, logo atrás da esfinge. No antigo Egito, a esfinge era considerada um guardião espiritual e uma figura importante nas lendas egípcias e gregas. Sua presença na mitologia egípcia remonta pelo menos a 2500 antes de Cristo e possivelmente até períodos mais antigos. No entanto, os gregos e os egípcios tinham perspectivas diferentes em relação a essas entidades. Enquanto os antigos egípcios consideravam a esfinge como um protetor, os gregos haviam como um porteiro enviado pelos deuses. Se você estiver familiarizado com o enigma da esfinge, é mais provável que tenha lido sobre ele na mitologia grega. Uma descoberta recente revelou que os antigos egípcios reverenciavam a esfinge mais do que se pensava. Arqueólogos encontraram uma múmia estranha de um felino que se assemelhava a um leão ou uma leoa. A criatura era bastante peculiar, e a identidade exata do animal ainda não foi revelada. Por enquanto, os arqueólogos começaram a chamá-la de o esfinge. No sexto relato, é mencionada uma descoberta impressionante de centenas de múmias em uma cidade real. Recentemente, uma enorme coleção de múmias antigas egípcias foi encontrada no sítio arqueológico de Saqqara, ao sul do Cairo, conhecido como a Cidade dos Mortos. Essa descoberta tem sido um mistério intrigante e valioso, pois pode proporcionar informações preciosas sobre a vida antiga. Embora muitas estátuas e artefatos de bronze tenham sido encontrados no local, muitas pessoas acreditam que todo esse tesouro esteja amaldiçoado. Segundo os arqueólogos, a cada vez que um esconderijo de múmias é descoberto, surge o temor de uma maldição. Isso começou com a famosa descoberta da amaldição do rei Tutankhamon, mas essa crença continua a ser perpetuada por muitos. Alguns acreditam firmemente que qualquer pessoa que se atreva a abrir e perturbar uma múmia egípcia será amaldiçoada, enquanto outros veem as mortes relacionadas como meras coincidências. Os arqueólogos há muito tempo descartaram essa estranha superstição como nada mais do que folclore, afirmando que era uma história espalhada para dissuadir ladrões de saquearem e danificarem os túmulos. No quinto registro, foi relatada a descoberta de um danço sacrificial em um antigo cemitério no Egito, dentro de um antigo baú de pedra e uma caixa de cerâmica. A pedra remonta a 3.500 anos atrás, e o ganso sacrificial encontrado dentro dela despertou interesse. Essa descoberta não é amplamente conhecida, mas está relacionada à origem da tradição dos ovos de Páscoa, que remonta ao antigo Egito. Os antigos egípcios, fenícios e hindus foram algumas das primeiras civilizações a decorar e trocar ovos durante a primavera, simbolizando a nova vida que floresce nessa estação. Os arqueólogos acreditam que o ovo de ganso sacrificial foi oferecido como um gesto ritualístico em uma nova tumba real, o que pode indicar a possibilidade de outras descobertas. Afinal, ainda há muito a ser descoberto sobre o Egito que permanece enterrado nas areias. Agora, mudando para o tópico atual, em 1922, ocorreu uma descoberta arqueológica surpreendente que chocou o mundo. Naquele ano, o arqueólogo Howard Carter e o aristocrata Lorde Carnavon estavam explorando uma tumba proibida nas areias do Egito, quando inesperadamente depararam-se com uma cripta desconhecida contendo um sarcófago. Dentro dessa tumba estava o famoso túmulo do rei Tutankhamon, uma descoberta arqueológica considerada significativa até os dias de hoje. Carter e Lorde Carnavon ficaram extasiados com essa descoberta, e o mundo inteiro celebrou com eles. No entanto, alguns acreditam que, ao abrir o túmulo de Tutankhamon, uma maldição foi desencadeada, afetando aqueles que estavam conectados a ele. Essa crença na maldição é reforçada pelas mortes suspeitas que ocorreram após a abertura do túmulo. Vários indivíduos, incluindo Lorde Carnavon, morreram de forma incomum, como envenenamento por sangue após serem picados por um mosquito no Egito. Outros especialistas que examinaram o corpo do jovem faraó também faleceram posteriormente. Essas ocorrências levantaram dúvidas mesmo entre os cientistas que seguem a lógica e não acreditam em fenômenos espirituais ou sobrenaturais, como maldições. Atualmente, com a descoberta de uma nova múmia em uma área previamente não escavada no Egito, alguns cientistas estão hesitantes em examiná-la devido a essas supostas maldições associadas às múmias reais. Alguns questionam se as mortes relacionadas são realmente resultado da maldição do faraó ou se são apenas coincidências. No quarto relato, surgiu um enigma sobre as antigas rampas utilizadas na construção das pirâmides. Há muito tempo, a forma como as pirâmides foram erguidas eram um mistério, mas a descoberta de um sistema de rampa com cerca de 4.500 anos de idade em 2020 tornou tudo ainda mais intrigante. Arqueólogos encontraram os vestígios desse sistema em uma pedreira de alabastro na região de Etnão, um local de escavação no deserto oriental. De acordo com especialistas, estima-se que esse sistema de rampa remonte ao mesmo período do reinado do faraó Kelps, o governante que ordenou a construção da Grande Pirâmide de Gizé. Os antigos egípcios provavelmente utilizaram essas rampas para transportar alabastro, mas isso não significa necessariamente que essas rampas estavam relacionadas à construção das grandes pirâmides. É importante ressaltar que o alabastro é um material mais macio e bem diferente dos blocos de pedra pesados usados na estrutura externa da pirâmide. No entanto, a existência dessa rampa utilizada para movimentar o alabastro sugere o nível de avanço tecnológico dos antigos egípcios. Até hoje, permanece um mistério como exatamente os antigos egípcios conseguiram transportar e utilizar os materiais na construção das pirâmides. No terceiro relato, encontramos nos registros do Antigo Egito uma menção intrigante a um babuíno misterioso. Esse babuíno faz parte das histórias e lendas que envolvem a Terra de Punt, uma terra distante mágica, repleta de riquezas como minha e ouro. A Terra de Punt, também conhecida como a Terra de Deus, rivalizava com as riquezas do Egito antigo. No entanto, é estranho que esse nome não apareça com mais frequência em registros históricos. Sabemos que os antigos egípcios começaram a viajar para a Terra de Punt há cerca de 4.500 anos e continuaram a fazê-lo por mais de mil anos, pelo menos de acordo com seus registros hieroglíficos. Esses registros indicam que os antigos egípcios obtinham resinas, metais, madeiras preciosas e animais exóticos desse reino. No entanto, há uma necessidade de mais evidências que comprovem a existência dessas mercadorias e o local exato de onde elas vinham. Algumas teorias até sugerem que a Terra de Punt pode não ser real em primeiro lugar. No entanto, a descoberta de um crânio de babuíno mudou tudo. No século XIX, arqueólogos encontraram o crânio de um babuíno amadrias na antiga cidade egípcia de ladrões. Naquela época, essa espécie de babuíno era considerada a personificação de Toto, o deus da sabedoria. Apesar de sua importância, o babuíno não era nativo do Egito. Para determinar sua origem, os arqueólogos estudaram os isótopos químicos no esmalte dos dentes do babuíno, obtendo pistas sobre seu local de nascimento. Através desse estudo, os arqueólogos descobriram que o babuíno havia nascido em várias regiões da África Oriental e na Península Arábica. Isso sugere que a mítica Terra de Punt pode corresponder às regiões modernas da Eritreia, Etiópia ou Noroeste da Somália. Essa descoberta reacendeu o interesse e a busca por evidências concretas sobre a Terra de Punt. No segundo relato, um enigma de décadas foi finalmente resolvido. Entre os governantes mais destacados do Egito, havia uma figura proeminente, Wot Shepsuto. Ela era filha de Tutmose e se casou com seu meio-irmão, Tutmose II. Após a morte de seu marido, ela se tornou corregente com seu filho, Tutmose III. Inicialmente, ela parecia contente em desempenhar um papel de apoio ao lado dos homens poderosos de sua família. No entanto, à medida que seu filho se aproximava da idade em que poderia ascender ao trono, Wot Shepsuto tomou uma decisão audaciosa. Ela proclamou-se faraó, apesar de ser mulher. Adotou os emblemas e títulos associados ao governante do Egito, vestindo roupas masculinas e até retratando-se como homem, com um corpo masculino e uma barba postiça. Embora tenha conseguido mudar sua imagem, ela não pôde escapar das limitações impostas a uma governante feminina na época. Ao contrário de seu pai e marido falecido, ela não podia liderar tropas em guerra. No entanto, Wot Shepsuto era inteligente e astuta. Ela organizou uma expedição comercial à terra de Punt, um reino lendário conhecido por sua riqueza em ouro e animais exóticos. Wot Shepsuto governou por 21 longos anos, trazendo paz e prosperidade ao Egito durante seu reinado. No entanto, quando Tutmose III finalmente assumiu o trono, ele decidiu apagar o legado de sua mãe dos registros históricos. Monumentos foram desfigurados e o nome de Wot Shepsuto foi removido da lista de reis. No entanto, segredos nunca permanecem desconhecidos para sempre. Em 1822, arqueólogos brilhantes descobriram seu túmulo e, após decifrar os hierógrafos gravados, a história de Wot Shepsuto foi revelada. Em 1902, o arqueólogo britânico Howard Carter, famoso por descobrir a tumba do rei Tutankhamun, tropeçou no túmulo de Wot Shepsuto no Vale dos Reis. Foi somente em 1920 que Carter descobriu dois sarcófagos vazios, que pertenciam a Wot Shepsuto e a seu pai. No entanto, algo estranho chamou a atenção. Mais tarde, foi revelado que o corpo de Wot Shepsuto estava sepultado em um cemitério diferente. Graças a um dente encontrado em seu sarcófago, os especialistas puderam determinar a múmia de Wot Shepsuto. Descobriu-se que ela era bem diferente de como era retratada. Wot Shepsuto, tão numificada, revelou aos especialistas que a governante era uma mulher obesa que faleceu aos 50 anos. A análise de seu corpo revelou que ela tinha diabetes e câncer de fígado, provavelmente causando sua morte. Independentemente de sua aparência em vida, não há dúvidas de que ela foi uma das maiores. No primeiro relato, uma descoberta intrigante foi feita de uma múmia misteriosa. Quando os arqueólogos encontraram os restos mortais de uma mulher egípcia desconhecida, inicialmente não deram muita importância. Afinal, era apenas mais um dos muitos restos humanos com os quais lidavam. No entanto, à medida que examinavam a múmia com mais atenção, perceberam o quão singular ela era. A misteriosa senhora, que viveu por volta do primeiro século antes de Cristo, foi encontrada na antiga cidade egípcia agora conhecida como Luxor. Anos após sua descoberta, os cientistas notaram que a mulher não estava sozinha em sua morte. Ela estava carregando um feto em seu ventre, tornando-se uma das primeiras múmias grávidas conhecidas no mundo. Inicialmente, os cientistas de múmias afirmaram que o feto dentro do corpo da mulher foi preservado como um ovo durante o processo de mumificação. No entanto, alguns especialistas não ficaram convencidos dessa gravidez. Acreditavam que o feto fossilizado poderia ser um artefato de embalsamamento distorcido, algo que os antigos egípcios usavam para substituir órgãos humanos no processo de mumificação. Antes que esse debate pudesse ser resolvido, a equipe de pesquisa do projeto de múmia de Varsóvia anunciou uma descoberta ainda mais intrigante sobre a múmia desconhecida. Eles descobriram que ela sofria de câncer esofágico. Se isso for verdade, essa múmia desconhecida, cuja vida é impossível de descrever, seria a primeira múmia grávida e uma das primeiras evidências de câncer no mundo antigo. Se você tiver alguma descoberta favorita entre essas, não deixe de me informar nos comentários abaixo. E se você conhecer outros fatos interessantes sobre o Egito, compartilhe conosco nos comentários também. Não deixe de conferir nossos outros conteúdos incríveis exibidos na tela. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Amém. 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 Amém.